Primeiro, um curitibano, nascido em 73, que sonhava em jogar futebol e conseguir realizar o meu sonho. Então, eu fui atleta profissional durante 18 anos. Comecei aqui nas ruas de Curitiba, nas linhas de trem, jogando futebol, e acabei jogando aí nos palcos até da seleção da Alemanha. Entre indas e vindas, foram quase oito, nove países que eu conheci e que eu joguei. A seleção da Alemanha, porque eu tenho meu pai cidadão alemão, então também tenho a dupla cidadania. E já estou agora, com quase 50 anos, aposentado. Minha carreira foi até os 35 anos. Mas tem aí mais uns 300 gols como profissional de futebol, mais ou menos.